Foste o momento Cabeça quente na minha mente Nessa noite eu fui só teu Na minha loucura, paixão mais pura Foste Julieta e eu o meu Não fosse o destino, estaria contigo Muito mais que o amanhecer Dormir repetia, a noite o dia Para nunca mais se esquecer Por onde andares, pelos sete mares Sei que para ti fui um só rio Mas do outro mundo, por mais um segundo Desse beijo fugiria De cabeça quente na minha mente Voltaria a ser só teu Na minha loucura, paixão mais pura É Julieta e eu o meu Não fosse o destino, estaria contigo Muito mais que o amanhecer Dormir repetia, a noite o dia Para nunca mais se esquecer Nunca me esqueças Nunca me esqueças, não faças promessas Mas diz-me que foi tudo a valer Diz-me que ainda te lembras E que não lamentas Uma só noite de prazer O vosso destino, estaria contigo Muito mais que o amanhecer Dormir repetia, a noite o dia Para nunca mais se esquecer Não fosse o destino, estaria contigo Muito mais que o amanhecer Dormir repetia, a noite o dia Para nunca mais se esquecer Nunca me esqueças, não faças promessas Mas diz-me que foi tudo a valer Diz-me que ainda te lembras E que não lamentas Uma só noite de prazer Não fosse o destino, estaria contigo Muito mais que o amanhecer